Seis, não tem, vai faltar no mínimo dois No mínimo dois vai faltar na minha lista MX4 Deus nos abençoe que eu consiga adivinhar o nome O Kio sei que é o três Subiu o placa de vizinho em segundo Cuidou pra cinco, foi dando a largada Que é largada na frente, Djalma Djalma, Kio Kio, Djalma Kio diz que já não vai dar o reflete Número terceiro é o primeiro Djalma em primeiro, Cera em segundo Kio em terceiro Djalma em primeiro Ceará em segundo Kio em terceiro Olha o Djalma aí, número 20, número 16 Na cidade de Panamim Djalma e Ceará 411 na camisa do Ceará O segundo, Kio é o terceiro Em quarto, Danil Número 20, número 21, Janaúma Café Caseiro é o quinto E o Adão vem na sexta posição Só sobe o som que é essa massa Vem trabalhando na pontinha dos dedos Olha como vem firme e forte Ali na frente, o professor Djalma Cera em segundo Kio em terceiro E Danil de Janaúma em quarto Café tradicional e agora Patina tradicional 249 do Juninho O Adão vem com o number plate Número 4 Eita, caiu o motor Pão alto, meu irmão É uma DL-1000 É a DL-650 Vem trabalhando na ponta dos dedos O professor Djalma na liderança Em segundo, o Ceará em terceiro Kio na quarta posição Danilo ganha a terceira posição Do Kio ali, o Danilo Já passa para a terceira posição O Danilo já vai partir para cima do Ceará E o Djalma está abrindo Agora o Danilo é bem provado Lá buscar o Djalma Djalma de Guanabir Porque é o baiano de Guanabir O tempo dele eu fico empregado Vem trabalhando na ponta dos dedos Por ali Professor Djalma de Guanabir Líder, número 16 Em segundo, o Danilo de Jaraúma Em terceiro, o Ceará em quarto Kio na quinta posição Café tradicional em sexta E olha como o Kio partiu para cima do Ceará Olha como o Kio partiu para cima do Ceará E partiu com força A próxima categoria Categoria Miri Vem trabalhando na ponta dos dedos Professor Djalma, número 16 Da cidade de Guanabir Da número 21 Junto com ele, o Ceará Na sequência, o Kio Café tradicional Corre o giro dos motores Está se estradeindo aqui conosco E olha o Danilo para cima do Professor Djalma Danilo de Janaúma Já está no pega, 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 pega Para cima do Djalma Vamos Luiz Adão, number plate número 4 O Adão vai trabalhando ali na ponta dos dedos Tentando aproximação, trabalha Olha o Djalma como está segurando bem o Danilo Danilo deixou dar uma escapada e o Djalma abriu Djalma abriu porque o Danilo acabou errando Já tinha botado visual a aproximação Mas chegou de novo Chegou novamente aí para cima do Professor Djalma O Fio é terceiro Café tradicional Que em Tadão Number plate número 4 Vem na sexta posição Próxima categoria Categoria Mirim Imediatamente para o gate de largada E logo após a categoria Mirim Nós teremos a manutenção da pista É isso Luiz? É isso né Marco? Marco Aurélio está sinalizando aí para mim que sim O cara que tem tudo de motocross Faz uma programação bacana Eu quero te parabenizar por isso também Viu Marco Aurélio E olha só como botou pressão Botou para cima ali o Danilo E ganha a primeira posição em segundo Djalma Danilo em primeiro Djalma em segundo Djalma De Manaví O Mineirinho está liderando Agora é Minas Gerais Que anda na frente na categoria MX4 Alô Chubinho É nóis meu irmão Seja bem vindo a Floresta Azul Eu gosto da pilotagem do Chubinho Eu gosto de ver nas pistas Um abraço do Chubinho Chubinho é zero meu irmão Trabalhando na porta dos dedos Passa Adão Número plate número 4 E Adão quase errou a curva Olha só como tem pressão Para cima do Danilo por ali E o Kio já chegou no Djalma O Kio já chegou no Djalma O Pachanka vai partir para cima do Djalma agora Danilo número plate número 21 É líder em segundo É o Djalma em terceiro É o Kio A pata foi do Ceará O Kio é café tradicional Café tradicional O mais vendido do Brasil Olha o Kio Já botou do lado do Djalma Saltam praticamente juntos Como é que é? Diga pra mim o som aí Que Luiz Alberto está tentando Passar uma mensagem Que eu não estou conseguindo copiar Ah o Kio agora é chiclete com banana Obrigado Luiz Obrigado Kio Vem pintando o Kio Cadê o Kio? É segundo agora? Aí ó Vem primeiro Danilo em primeiro Kio do chiclete com banana Em terceiro E segundo Com o número 3 Desculpa E Djalma Número 3 Número 16 É o terceiro colocado Em quarto Será E quinto Café tradicional E o Kio do chiclete com banana E o Kio do chiclete com banana Olha como é que é a pressão Como vem forte Para ali o Danilinho Danilo de Janal Bomineirinho Impressão Campeão da Copa Brasil Campeão da Copa Campeão da Copa Inter Defeita Copa 9 Minus De motocross E o café tradicional Vai ultrapassar Agora o Ceará Vem fugir Dexter Bacana Ali no Ceará O Ceará Aplicão Dexter Que é uma manobra Muito usada No motocross Especialmente no supercross E quando você leva Outrapassagem Na entrada da curva E você devolve Na saída Chama-se Dexter Vem trabalhando Na pontinha dos dedos Ali o Danilo Danilo Número 3 Número 21 A emoção Do motocross Em cada salto Em cada curva Obrigado a equipe médica Obrigado o prefeito Moral Prefeita Moral Toda a sua equipe Obrigado a todos vocês Que vêm contribuindo Para fazerem uma festa bacana Nesse 50 e 15 De uma divisão política Todo mundo De Floresta Azul Olha o Danilo Como o nosso arredondinho Vai estar trabalhando Bonito Na suspensão Vai com a 150 Ronda Trabalha muito Ok Acabamos de Receber a informação Que o piloto Está saindo agora Pai Tabuna Saiu Ele está bem Galera Está bem Mas só para Poder checar Uma tomografia Para saber que está tudo Certinho mesmo A gente acaba De receber a informação Aqui Obrigado meu irmão Fica tranquilo Em saber que ele está bem Olha o Adão Noberflate número 4 21 é o líder Danilo de Genaúba Agradecer com o carrinho O professor É o seguinte Professor Muito obrigado E o Ceará Vai tentar partir Para cima dele Prefeita Obrigado Vice Baratão Muito obrigado Eu, Carrapão Nosso amigo Nosso parceiro E todos os vereadores A Câmara de Vereadores Todos os vereadores Olha o texto É tudo O professor Dizalma A idade chegou Dizalma Mas ele não perdeu A técnica Não perdeu a técnica Continua ainda Pilotando Com uma maestria Incrível Teremos placa De duas voltas Agora Assim que o professor Assim que o Dizalma Campeão da Copa Brasil Chegar Placa de uma volta Ok, obrigado Placa de uma volta Assim que o Danilo Passar Danilo Já vai pintando Por ali na curva Vem para Para a chegada Para lançar Mais cima Danilo Dizalma Placa de uma volta Para o Danilo Danilo Dizalma Na liderança E vem junto Com ele Número Leitinário Completamente diferente Foi experiência O cara Foi campeão Baiano De motocross Você quer mais o que Ou geladinha especial Chega aí Especial Vem trabalhando a porta Dos dedos Do Danilo Agora Menos de meia volta Para o Danilo Se consagrar Campeão Ceará Botou do lado Ceará Botou do lado O Dizalma Deu uma aceleradinha Quatro centímetros O Dizalma Acabou caindo O Ceará Acabou passando Passa também O Juninho Bandeira quadriculada Não perde mais Danilo De Janaúma Junto com ele Quio Fecha a prova Ceará De café tradicional